Visite o nosso site www.vandeilsoncds.com.br Olha o vaqueiro a ostentação Ele tem dinheiro, é o filho do padrão Do vaso inteiro, todo final de semana Vai pra vaquejada, gastar muito dinheiro Pegar a mulher, chapéu na cabeça Botar espilose, chicote na mão A mulher a vitória Toda sexta-feira não quer saber de nada Prepara seus cabalos e vai correr na vaqueira Vai, 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 vai E vai, 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 vai Correr na vaquejada Vai, 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 vai Correr na vaquejada Vai, 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 vai E minha glória do clandão Olha cá Rei de ouro Cavalo selado Mulher bonita Não falta ao seu lado Todo mundo grita Raquelista Rei de ouro Cavalo selado Mulher bonita Não falta ao seu lado Todo mundo grita Se dá bagunça Até estourar o vaqueiro Olha o vaqueiro a ostentação Ele tem dinheiro, é o filho do padrão Do vaso inteiro, todo final de semana Vai pra vaquejada, gastar muito dinheiro Pegar a mulher Chapéu na cabeça Botar espelho Chicote na mão A mulher ali vai Toda sexta-feira não quer saber de nada Prepara seu cabalos e vai correr Vai, 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 vai E vai, 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 vai E vai, 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 vai Correr na vaquejada Vai, 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 vai Vem, vem Olha que arreio de ouro Cavalo selado Mulher bonita Não falta ao seu lado Todo mundo grita A vaqueira história Arreio de ouro Cavalo selado Mulher bonita Não falta ao seu lado Todo mundo grita A vaqueira história Ui